Fala, concurseira, concurseira! Tudo bem? Nesse vídeo, você vai ver o que as bancas examinadoras cobram a respeito de negação do conectivo Cientão. Eu sou o professor Filipe Loureiro, especialista em concurso público há mais de 15 anos, e o meu propósito é te mostrar que você é 100% capaz de acertar 90% ou mais nas questões de raciocínio lógico. E nesse vídeo, nós vamos falar especificamente de uma das negações que mais aparece em prova, que é a negação do Cientão. Preparada? Preparada? Então, vem aqui comigo e vamos começar nessa questãozinha que eu trouxe para você. Considere a afirmação. Se você trabalha, então alcança a negação dessa afirmação. O método que eu desenvolvi, que é para fazer você acertar 90% ou mais das questões de raciocínio, lógico, é o método que eu batizei de INMOP. Filipe, que método é esse? É o IN, de interpretação. Esse M é de modelo de resolução, tá bom? E OP são as operações, que é a aplicação desse modelo. Então, muitos dos meus alunos, dentro do meu treinamento, falavam assim para mim, Filipe, poxa, eu tinha muita dificuldade em interpretar questões de raciocínio lógico. Só que com esse método agora, eu já não tenho mais essa dificuldade. Por quê? Para você interpretar, basta você olhar ali no enunciado e destacar as palavras-chave. Então, olha o que ele está pedindo. A negação do conectivo, se, então. É só isso que você precisa para interpretar. Todo o resto não é relevante na fase da interpretação. Então, olhei. Negação do conectivo, se, então. Agora, eu já sei o que fazer. Mas como eu vou fazer? Aí vem a segunda etapa, que é o modelo de resolução. Então, quem é o modelo para resolver esse tipo de questão? O modelo é o mané. Filipe, como assim o modelo do mané? Anota aí. Modelo do mané. O modelo do mané é o modelo que vai resolver a negação do conectivo. Se, então. Então, o que você vai fazer? Por que mané, Filipe? Porque você vai pegar a primeira informação, que é tudo aquilo que vem entre o se e o então, você vai manter. E o que vem depois do então, que eu vou botar em azul aqui, você vai negar. Então, por que mané? Mantém e nega. Esse se, então, aqui, ele tem que virar o conectivo E. Esse é o modelo. Então, vamos lá. Negação do se, então. Mané. Negação do se, então. Mané. Por que mané? Mantém e nega. Mantém e nega. Então, agora, eu vou para a última fase, que é aplicar esse modelo. Então, você trabalha. Você vai manter. Você trabalha. E... Olha o E aqui. O se, então, ele sai. Aparece o conectivo. A palavrinha E. E a segunda, você vai negar. Alcança. Qual é a negação de alcança? Negação significa o contrário. Qual é o contrário de alcança? Não alcança. Gabarito, letra A. Então, negação do conectivo. Se, então... Filipe, por que conectivo? Porque ele conecta informações. O que ele fez aqui? Ele conectou. Você trabalha com alcança. Então, ele está conectando duas informações. Se você trabalha, então alcança. Então, ele conectou. Você trabalha com alcança. O primeiro... A primeira informação, você vai manter. A segunda, você vai negar. Mané. Mantém e nega. O sim, então, vira E. Esse é o modelo para você resolver questõezinhas com a negação do sim, então. Tudo bem? E aí? Curtiu o vídeo? Se você curtiu a resolução, dá um joinha aqui embaixo. Tem um curtir aí embaixo. Aperta no curtir aí. Se inscreve no canal. Ativa esse sininho aí. Tem um sininho. Aperta o sininho para você receber todas as notificações. Porque assim, juntos, a gente pode sim ficar mais perto do nosso sonho de ser servidor público. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Eu tenho um desafio para você. Felipe, que desafio? Que tal, que tal você pausar esse vídeo agora e tentar resolver essa próxima questãozinha? O que você acha de pausar esse vídeo e resolver a próxima questão? Vai. Topa esse desafio aí que eu tenho certeza que você vai acertar a questão. E aí? Pausou? Tentou fazer? Tenho certeza que se você tentou fazer, você vai acertar. Vamos lá? Olha, olhei a questão. Olha o que ele está falando. Afirmar que não é verdade que... Parou. Aí agora vem uma dica extra desse vídeo para você. Não é verdade que é uma expressão que representa negação. Então, anota essa dica extra. Às vezes a banca... Às vezes não. Quase sempre a banca quer confundir a gente. Agora você já sabe. Não é verdade que a banca está pedindo negação. Então, anota isso aí. Então, ele quer a negação do conectivo se então. Ah, negação do se então. Então, eu já interpretei a questão. Ótimo. Agora, eu vou para o modelo de resolução. Qual é o modelo de resolução? É o modelo do mané. O que o modelo do mané diz para a gente? Que o que está entre o se e o então é a primeira informação. Eu vou manter. O que está depois do se e então é a segunda informação. Eu vou negar. Mané. Mantém. E... O se e então sai e vira E. Mantém e nega. Agora, eu vou para a última fase. Para a operação. Que é aplicar esse modelo. Então, vamos lá. Pedro não é brasileiro. Eu vou manter. Pedro não é brasileiro. Ó. Pedro não é brasileiro. E... E... A segunda, eu vou negar. João é corintiano. Qual é a negação? João não é corintiano. Gabarito, letra B de bola. Pronto. Eu apliquei novamente o mané. Mantém e nega. Se essa primeira aqui diz não é brasileiro, você vai manter. Não é brasileiro. A primeira, você repete. Se ela está na afirmativa, deixe na afirmativa. Se ela está na negativa, deixe na negativa. Você só vai trocar a segunda. O que vem depois do então. Tudo bem? Então, esse é o modelo para você resolver qualquer questão que cobre a negação, negação, do conectivo se e então. Tudo bem? E aí? Curtiu o vídeo? Eu tenho certeza que sim. Se você realmente curtiu e ainda não apertou aqui o joinha, esse é o momento. Aperta o joinha aí, tá bom? Aqui embaixo, você encontra outros materiais extras que eu preparei para você na descrição do vídeo para te ajudar ainda mais na sua preparação. Tá bom? Você encontra também minhas redes sociais. Me segue lá nas redes sociais para que a gente possa trocar mais informações, para que eu possa te ajudar ainda mais a chegar no seu sonho de ser servidor público. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido. Espero que realmente a gente possa, a partir de agora, estar juntos nessa missão para você acertar 90% ou mais das questões de raciocínio lógico. Tá bom? Então, ó, um beijão no seu coração e eu te vejo na próxima aula.